A operação que recebeu o nome de Carrascos foi realizada pela Polícia Civil de Pernambuco e contou com o apoio das Polícias Civil do Rio de Janeiro e também do Paraná. Júlio Porto, o delegado que presidia as investigações, contou como foi realizada a ação. Teve por finalidade o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca domiciliar. Organização criminosa investigada por crimes de homicídio qualificado. Dos quatro alvos que tiveram seus mandados de prisão cumpridos, dois foram cumpridos fora do estado, no estado do Rio de Janeiro e no estado do Paraná. Então nós tivemos 100% de êxito na operação. Ainda de acordo com o delegado Júlio Porto, as investigações atingiram as expectativas e ele trouxe mais detalhes sobre as apreensões que foram realizadas. Foi apreendido munição e foi apreendido o veículo utilizado no homicídio em março do corrente ano. A operação contou com a participação de 26 policiais civis, teve 100% de êxito e com essa desarticulação a gente acredita com convicção de que esse resultado impactará na redução de CVLIs aqui na região. E por fim, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações começaram em abril deste ano. Gabriela Mendes, na cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.